Boa tarde, eu aço o telo Com carinho e com ternura Oh, minha celeste linda Com carinho e com ternura Com carinho e com ternura Eu fui à ponta da barca Andei à tua procura E eu senti um arrepio Quando fostes à minha terra E eu senti um arrepio E a cantar o desafio E eu sinto-me o cinturio Passaste no rio Lima E molhaste-se o açubinho Sou um homem inteligente O sol te amo de Barçal Sou um homem inteligente Sou um homem inteligente Método a subir o molhado Dava pus de caldente Mas fiquei apareado Disseram-me que estavas doendo Sei que és bom trabalhador Sei que és bom trabalhador Tens uma rica profissão Trabalhas de noite e dia Para podes ganhar o pão Mas o que mais te regala É fazer gaiolas à mão Procurei-te pela tardinha Saí de casa de manhã Procurei-te pela tardinha Mas com respeito às gaiolas Cuidado minha amiguinha Que a gaiola fazes mais tudo Que tens a mão tão macinha Sei que tu que és matreiro Sei que tu que és matreiro E festas e arreiais Já encontraste os quinze filhos Andas à procura de mães Andas à procura de mães E eu não trouxe saia torta Só hoje esteve este azar De fazer nenhum à minha custa Arrepias-me um cabelo A cantar dessa maneira Arrepias-me um cabelo Sou danado para a brincadeira Tenho o pronome sotilo Se tivesses um filho meu E celeste eu vou-te dizer Tu até viravas para o céu A pedir pão para o mantê Eu já não caio cá Eu já não caio cá nisso Eu já não caio cá nisso Eu escorrega tão bem caia Porque escorrega tão bem caia Ele saia meio maluco E era burro como o pai Ai vai esta despedida Ai vai esta despedida Meu ilustre campeão E eu bem sei que cantas bem Tens boa educação Mas olha da minha parte E encerra na tua mão A tua paga foi má A tua paga foi má Por eu andar à tua procura Por eu andar à tua procura Chamas maluca ao meu filho Mas é a tua, a tua loucura Celeste eu vou-te dizer Que isto é só na brincadeira Que eu gostei de conhecer O aroma desta cantadeira E para mim é um prazer Hoje ter-te à minha beira E para mim é um prazer Hoje ter-te à minha beira E para mim é um prazer